Me explica, senhor Valência. Essa música, esses factos que estão na música, acontecem. Fala comigo, senhor. Sim, aconteceu. Mataram o jingubim. Mataram o boluzinho. O boluzinho. A fatada do zinho. Ficaste triste, então, essa música foi pra lamentar a morte do teu amigo. Sim, é uma homenagem. Ok, eram bragas assim, assim. Sim, eu fui embora. Isso foi quem? Isso foi mesmo pra homenagem a tua amiga. Sim. O boluzinho. Sim. E se tornou um sucesso. Sim. Aplausos para o boluzinho do destino. Chuta, gente! Aplausos para o boluzinho do destino. Aplausos para o boluzinho do destino. Música Amém. 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 Amém.